Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de Estratégias e Projetos de Armazenagem. Nesta unidade aprenderemos sobre armazenagem, localização e a rede de armazéns. Conheceremos o papel do estoque dentro da empresa e como as decisões tomadas nesse setor causam impacto na receita da companhia. Analisaremos os fatores que compõem o estudo sobre a melhor localização para a instalação de armazéns. Estudaremos os diferentes tipos de armazéns e suas características. Compreenderemos o planejamento estratégico de um projeto de rede. Discutiremos o dimensionamento de espaços de um estoque. Aprofundaremos o estudo relacionado às atividades realizadas na área do manuseio de materiais. Muito bacana esse assunto, você não acha? Se você sentir necessidade de relembrar alguns dos conceitos centrais, não deixe de ler novamente. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!